Presidente da sessão, senhores senadores, senhoras senadoras, o que se debate nesse momento no Senado Federal é a possibilidade de votação imediata da regulamentação da Emenda 29, que diz respeito à definição dos recursos que cabem a cada ente da federação para a manutenção de um serviço de saúde pública de qualidade no país. É essencial para a população, especialmente menos favorecida. É repetitivo, mas nós temos que olhar e refletir aqui, de forma incansável, o drama vivido pela população pobre do Brasil, os assalariados brasileiros, aqueles que são obrigatoriamente vítimas das filas enormes do SUS quando do infortúnio da doença, e que muitas vezes vem a morte chegando mais rapidamente do que o atendimento do serviço público do setor. Há um debate sobre o modelo de saúde em todo o mundo e deveria ser realmente o debate da década, O que confronta com a realidade é a propaganda oficial na TV. Ainda ontem à noite, tivemos a oportunidade de assistir na TV brasileira a propaganda oficial do governo sobre os benefícios que oferece à população através do serviço de saúde pública. É contraditório, senhor presidente, o que a bela propaganda oficial paga com dinheiro público nas emissoras de TV do país apresenta, com aquela imagem constantemente apresentada nos noticiosos das mesmas TVs sob a situação da saúde no país, verdadeiro e dramático caos. Quantas vezes pudemos ver imagens de brasileiros amontoados em corredores de hospitais sem atendimento? Quantas vezes vimos a imagem de brasileiros em filas aguardando atendimento? Além das imagens que falam mais do que qualquer discurso, há estudos, pesquisas. Por exemplo, do Banco Mundial, que apresenta o diagnóstico. O problema da saúde no Brasil não é dinheiro, é organização, competência, ausência de planejamento e corrupção. São os problemas que colocam na UTI a saúde pública brasileira. Diagnóstico do Banco Mundial, não de um senador da oposição. É por essa razão que a prioridade desta Casa, neste final de ano, deve ser a votação da regulamentação. Por que o governo não quer votar? Porque se recusa a contribuir com os 10% que se deseja para completar o orçamento da saúde pública brasileira? 10% da União, 12% dos Estados e 15% dos municípios. 10% da União, 12% 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 da União